Fala meus nobres, beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nesse teclado mecânico aqui ó, que é da DAIS, é o modelo MK60, trata-se de um teclado pequenininho, compacto, ele é do tipo 60%, porém ele já vem naquele layout com 64 teclas, que eu particularmente prefiro, né, porque não é que nem aquele 60% clássico que não vem com os direcionais fisicamente, muitas vezes você aí que mexe com produtividade, planilhas, vai precisar fazer uma função para chegar nas setas, né, aqui não, já temos as setinhas fisicamente, além disso o teclado já vem com o switch Gateron, né, que são switches bem conceituados, então cara, se você quiser saber tudo sobre ele, já vai deixando o like e bora comigo, acompanha aí a análise completa do MK60 da DAIS. Então vamos lá galera, vamos começar aqui com o unboxing rapidinho ó, MK60, teclado mecânico 60%, temos aí uma ilustração dele, algumas informações aqui, ele é USB destacável, né, você pode ver aqui nessa ilustração, DAIS é uma marca brasileira e é interessante, né, temos aí um teclado 60% já no mercado nacional com o switch Gateron, normalmente os teclados aqui do mercado brasileiro vem aí com o switch Outemo, aqui tem uma informação do tamanho de cabo, enfim, né, mais algumas especificações, então aqui tá o tecladinho, vou colocar ele aqui de lado um pouquinho, só pra gente ver o que vem dentro da embalagem a mais, pelo que eu vi aqui ele não é hot swap, né, então só vem mesmo aqui um cabo USB, que ali na caixa tá falando que tem 1,80m, vamos ver aqui a conexão desse USB galera, ó, é do tipo C, perfeito, né, aqui a pontinha dourada, beleza, e aqui temos o teclado, vamos lá, vamos lá, primeira impressão aqui, o teclado é bem levinho, o layout dele, como eu falei pra vocês, 64 teclas, ele é no padrão aqui americano mesmo, né, não tem o cedilha e tal, as keycaps, ao que parece, não são em double shot injection, tá galera, são keycaps gravadas a laser aqui, ó, como vocês podem perceber, né, não é o double shot injection, então, assim, não sei como que vai tá aqui a qualidade dessa pintura, mas tende a desgastar, não é que nem um double shot injection, aqui o switch, realmente gateron, como vocês podem ver galera, é um gateron azul, né, tem aí o clique auditivo, o barulhinho quando você pressiona, é um switch já bem conceituado no mercado, como já dito anteriormente, né, faz um pouquinho mais de barulho, ó, né, porque é um switch blue, aqui o espaço, né, os botões maiores, as teclas maiores, elas tem estabilização, faz um pouco mais de barulho do que os teclados mais tops, tá galera, mas a digitação tá bem legal, é um clique leve, suave, só que faz esse barulhinho, né, aqui na parte de baixo, então, não temos ajustes de posicionamento, ele é basicão, só tem só esses quatro fits aqui nas extremidades, né, o teclado ele já é num perfil um pouco mais alto, percebam que ele tem essa paradinha aqui, ó, na lateral, né, essa, esse desnível aqui, ó galera, então ele já fica num esquema que eu particularmente gosto, que é mais levantado, mas pro pessoal que gosta de digitar aí num perfil mais baixo, seria melhor que tivesse o ajuste de posição, eu particularmente sempre gosto, cara, que tem o ajuste, né, porque aí você agrada a gregos e troianos, mas assim galera, primeira impressão aqui do teclado é que é um teclado mecânico básico, né, aí na construção, maneiro, é que já vem com switch Gateron, é um outro detalhe que daqui a pouco eu vou abrir também galera, pra gente ver aí a parte interna, como é que estão as soldas, mas a princípio é isso, agora eu vou ligar ele aqui no meu setup, testar ele durante um tempo, e volta aí tanto pra gente ver aqui questões de funcionalidade, a iluminação também, né, do teclado que é RGB. Galera, teclado já ligado aqui na minha bancada, pra vocês darem uma olhada aí na iluminação, né, aqui o quarto tá com o ambiente mais escuro possível, e é o seguinte, cara, não sei se vocês repararam quando eu tava fazendo o unboxing, mas não veio com o manual de instrução, né, e assim, na verdade, é um teclado muito simples, nesse quesito de iluminação, ele é aqui RGB, digamos assim, bastante coloridão, mas eu não consegui achar um modo de fazer ele mudar só as cores, né, se eu quiser deixar esse teclado aqui só vermelho, por exemplo, eu não consegui achar, cara, já cliquei aqui em todas as combinações possíveis, junto com o FN, né, nas teclas, e não achei. O que dá pra fazer aqui, nesse caso, é apertando o FN e a tecla P, pra você ir alternando entre os efeitos. Então, a gente tem aqui esse efeito, que é tipo o efeito croma, né, RGB, aqui é um efeito que vai mudando, esmaecendo, né, e vai mudando de cor, e tem aí todos aqueles efeitos já clássicos, né, aí um efeito croma, mas que vai abrindo mais pro centro do teclado, efeitos reativos, mais um efeito aqui que vai mudando as cores, mas no caso é um croma circular, esse aqui só vai fazendo espiral, então, todos esses efeitos aí, ó, já clássicos, né, mas eu não consegui, galera, achar aqui como trocar as cores, beleza? O que dá pra fazer também é aumentar e diminuir a intensidade do brilho, e a velocidade aqui do efeito de iluminação. Agora, pra mudar de cor, o que eu achei que fosse, né, que seria esse botão aqui, ó, direcional da direita, não tá mudando. Então, não sei, cara, acho que faltou aqui, né, claramente, falta um manual de instrução pra gente poder fazer essas alterações. Uma outra parada que eu queria comentar aqui com vocês é sobre esse efeito, ó. Percebam, galera, que o degradê, ele não é muito bem feito, né? Tipo assim, dá pra notar certinho aqui as cores vermelha, azul e verde passando, mas essas cores intermediárias não dá pra notar muito bem. Só pra vocês terem uma comparação, ó, eu tenho aqui um outro teclado que tem um RGB, é um efeito RGB com mais detalhes, digamos assim, né? E olha só a diferença, galera. Agora, aqui, ó, no RK100, a gente consegue perceber mais esse degradê, né, aqui a cor rosa passando, por exemplo. Já no da Daz, não dá pra ver aqui direito o rosa passando, a cor rosa. Ela é bem sutil aqui entre o azul e o vermelho. Então, não sei, cara, talvez seja aí um limite da controladora, ou simplesmente o efeito, né, que não é tão degradê assim. Mas as cores têm, porque senão nos outros efeitos não iam aparecer, né? Tipo, aqui, ó, naquele efeito que vai mudando as cores, a gente tem branco, daqui a pouco ele vai aqui pro rosa. Então, a cor tem pra poder mostrar, só que no degradê ali ela não aparece. Então, foram esses detalhes aí que eu encontrei. Em relação à funcionalidade, o teclado é bom, tá, galera? Ele tem aqui os direcionais, delete, né? E assim, tem alguns pontos também que poderia haver aqui, por exemplo, se você quiser fazer um print screen. Eu não achei. Então, falta mesmo aí o manual. Fica aí esse detalhe pra Daz solucionar. Talvez até incluir no próprio site, né, pra galera que quiser baixar. Abri o teclado aqui pra darmos uma olhada na construção interna, mas antes, falando aí dos estabilizadores, que são os estabilizadores daqueles básicos, galera. Eles ficam um pouco soltos aqui na plate. Falando nela, é uma plate que eu acho que é de metal, mas eu não consegui identificar o certo, tá, galera? Ela é branca aqui, o que dá um destaque melhor, ajuda, né, no RGB. É, o teclado até que tem um peso maneiro aqui nessa parte da PCB. A base dele é um plástico que tem um pouquinho de rebarba na parte interna, mas também tá com uma espessura boa. Aqui não é um plástico que enverga muito fácil, né, então ok. E a PCB, apesar de simples, tá muito bem construída. É uma PCB de qualidade, dá pra perceber aqui, né, e as soldas estão também em todas as uniformes dos suítes aí, ó. Vocês podem ver no detalhe. Também percebi aqui que tem um espaço em branco, digamos assim, né, pra inclusão de um controlador Bluetooth, talvez. E até o nome aqui, ó, tá escrito JPML964BT, que deve ser indicando aí uma versão Bluetooth, versão 1.0, né. E um outro detalhe, galera, que a controladora, né, do teclado, eu não identifiquei marcas de controle de qualidade, né, não tem nenhuma canetinha aqui mostrando que alguma pessoa veio aqui pra dar o ok, né, pra conferir se tá tudo certo. Então, assim, construção é boa, né, eles confiaram muito aí no robô, né, no robô autônomo pra construção do teclado. Pra fechar, rapaziada, vamos aqui a alguns pontos positivos, pontos negativos. Começando com os pontos fortes do teclado, que são basicamente dois. A sua construção interna, né, que vocês viram ali anteriormente, apesar de simples, é bem executada. E a escolha do switch, switch Gateron, é mais renomado, realmente, aí, né, a galera tem falado muito bem de Gateron, é difícil da gente ver alguém relatando o problema de duplo-click com essa marca de switch. Pontos negativos. Primeiro, a falta de manual de instrução, o que faz com que a gente não consiga acessar ali algumas funções, tipo print screen, page up, page down, que são menos utilizados, acredito, né, mas o print screen, pelo menos, eu uso bastante. Claro que dá pra você usar aí aquele atalho do Windows, né, pra printar só uma parte, fazer, tipo, um screenshot só de uma parte, mas falta, cara, falta aí, né, não tem aqui no subcaracter, e como o teclado não veio com o manual de instrução, acaba ficando difícil, né. Outro problema é em relação à iluminação, que vocês viram ali, o degradê não é 100% RGB, né, apesar dele ter aqui uma, tipo, uma exibição de cores até ok, não dá pra perceber ali um degradê maneiro de cores nesse efeito Raybon, e também não consegui achar aqui uma maneira de fazer o teclado ficar só de uma cor, né, galera. Então, talvez até mesmo falte um software aí, né, pra poder ajustar essas questões. É, preço dele, eu encontrei na faixa de uns 300, 350 reais, por aí. Então, cara, apesar de ser um teclado que tem uma boa construção, um bom switch, ele acaba ficando um pouco atrás com outros concorrentes, principalmente teclados importados da China, né, mas se você não quiser importar, também tem o Husky Blizzard, na mesma faixa de preço aí, até uns 350 reais, que vai ter um capricho a mais ali nessa questão de RGB, além de também ser já em ABNT 2, né, apesar de também não ser um teclado ali com teclas em double shot injection, que é até um outro ponto que a gente pode deixar aqui como negativo, né, ele é um teclado mais completo, na minha opinião, né, tem o hot swap, que já é um diferencial. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado aqui da análise do MK60 da Daz, se você tem esse teclado aí na sua casa, deixa nos comentários o que achou dele, um grande abraço a todos, não esquece aí também de deixar o like no vídeo, isso ajuda pra caramba, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!